Conheça agora o Controle Arcade do Street Fight! Capcom Fight Power Stick do Mega Drive! Brasil! Bom galerinha, fazendo aqui a primeira abertura do Controle do Street Fighter Só para mostrar para vocês como ele é bem organizado Quando a Capcom não vivia de DLC Olha só, vem com o manualzinho, o isopor interno Agora vamos ver o controle em cima da mesa Bom galerinha, ele é aberto, ele é assim Agora eu vou mostrar para vocês ele todo aberto E aqui, como a gente pode ver, todos os itens que vêm dentro da versão americana Suponho eu que talvez essa versão esteja incompleta Mas eu vou dizer para vocês o porquê Aqui são as duas abas de berço Que dão suporte ao controle Os plastiquinhos, tanto dos manuais como do controle arcade em si O controle é muito grande Só para vocês terem uma ideia O controle é imenso Então segue aí Agora eu vou mostrar para vocês as partes de manuais Bom galerinha, então aqui eu vou mostrar para vocês o manual Todas as páginas e seus personagens, blocos de anotações E algumas curiosidades que vêm dentro desse manual O interessante era que dava para você fazer algumas anotações de alguns dos seus bonecos favoritos Bom galera, esse aqui era um cartão promocional Que você retornava para a Capcom e com certeza você ganhava algum brinde, alguma coisinha do tipo E vinha em todas as embalagens desse controle arcade Fight Power Stick aqui da Capcom Bom, as curiosidades deste vídeo eu deixei para o finalzinho Para você que acompanha o canal do Colecionador Você não perde por esperar Então tudo que é relacionado ao Mega Drive E esse universo maravilhoso Você encontra aqui no canal do Colecionador Beleza? Então segue aí algumas curiosidades de controles Que tem a proposta do Street Fighter Sai de mim, gosto Antes das curiosidades eu gostaria de ressaltar aqui A comparação que eu falei para você Ele é muito maior que o controle original da Sega Inclusive esse aqui é muito pesado Tem três vezes mais o peso desse aqui Esse controle é extremamente super leve O Activator foi o primeiro controle a trazer Street Fighter como uma proposta de jogo Já na versão brasileira Esse logo do Street Fighter foi removido A NEC também não fica para trás lançando um controle profissional Com uma especialidade atrativa Controle apropriado para ser jogado Mortal Kombat e Street Fighter Empresas paralelas também não perderam a oportunidade de fazer um controle arcade do Street Fighter Atrativo para o público da época Tanto que esse controle funciona no Famicom, no Mega Drive e nas máquinas SNK Agora iremos falar um pouco sobre a jogabilidade desse controle arcade da Capcom Será que ele é bom? Será que é gostoso? Será que é macio? É interessante? Então segue a revisão desse controle e também não perca as curiosidades desse vídeo Porque eu também vou mostrar o controle arcade japonês Esse aqui é a versão americana Então segue Bom galera, aqui ó, segue aqui Primeiramente vamos falar sobre o seu design Um design, um formato muito arrojado Aqui parece que é uma plaquinha de saída de áudio Mas não é É só uns furinhos maneiros aqui Inclusive esses furinhos, eles não são furinhos São apenas espetadinhos aqui Enfim, eu queria até falar para vocês que já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginer Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável E tem perdido esse vídeo aí, cara E voltando às considerações Os botões, eles têm uma cor muito bonita É roxo e laranja Ele tem uma pegada muito macia É um controle barulhento Você bate nele e se escuta um barulho Um direcional, né? Pode ver que ele está tipo um Parece que ele é meio duro Mas não, ele não é duro Ele tem esse formato Ele faz um barulhinho Então é aquele controle que você vai Tipo Aquele controle que você vai fazer barulho, né? Sobre os seus botões extras, né? Ele tem turborização É turbo 1, 2 e 3, né? E dá para deixar também o turbo off Os botões, quando você aperta Ele acende uma luzinha, né? Ou é o contrário Quando você liga o turbo Tem uma luzinha acesa, né? Enfim, não me lembro muito bem Tem um tempinho que eu não jogo, né? Controle A e controle B, tá? Isso quer dizer que dá para você deixar Tanto no primeiro player Como controlar o primeiro player E controlar o segundo player, né? Alguns controles de Mega Drive Tem essa função, né? O botão Mode e o botão Start, né? Ele vem com o logo da Capcom ali em cima É um design muito legal, né? Mostrar aí a parte de frente, assim Ele parece uma espacionável Você dá para tacar ele como se fosse um disco, assim É um controle muito grande Eu vou mostrar ele comparado com outro controle Só para vocês terem uma ideia Na parte de trás Ele vem Ele não tem suporte de grudar em cima da mesa, tá? Isso aqui é um ponto negativo Porque você tem que ficar com o controle no colo Ponto negativo também O controle é leve, né? Ele é grande, mas ele é leve Então, tipo Se você jogar com ele no colo Ele fica pulando da sua mão Se você jogar com ele na mesa Ele não fica fixo na mesa, né? Segue agora as curiosidades Esse aqui é o primeiro controle de seis botões para Mega Drive Também conhecido como Sega Arcade Power Stick A Iceware também lançou um controle Fighter Stick Com uma proposta para jogos de luta Bom, galerinha Essa daqui é a versão do Capcom Power Fight Stick Do Mega Drive A versão japonesa, né? E para você que acompanha o canal Esse vídeo mostra muito mais curiosidades Que a versão americana, tá? Então, dá uma olhada aí no card Que ficou sensacional esse vídeo E se você está gostando deste conteúdo Se inscreva agora no canal do Um Colecionador Se você quiser colaborar com mais dessa alegria Seja membro do canal Um Colecionador Aqui na aba Comunidade A gente posta conteúdo exclusivo Para você que é membro E sim, toda semana a gente traz E mostra um item raro de Mega Drive Pois nós vamos ao encontro do mais raro E para você que acompanhou este vídeo até o final Você sabia que o Mega Drive Ele é o verdadeiro arcade dentro da sua casa? Sim, o Mega Drive na sua época de ouro Ele teve mais de 100 modelos de controles diferentes De várias empresas lançadas em várias regiões do mundo Sim, o Mega Drive possui mais de 100 tipos de modelos de controle arcades E se você quiser conhecer um pouquinho mais Inscreva-se agora no canal do Um Colecionador Bom galerinha, então encerramos aqui com um review Da Street Fighter Capcom Fighter Power Stick do Mega Drive Essa daqui é a versão americana De um controle arcade O maior controle arcade que eu tenho Ele é leve, né? Considerações finais Os botões macios Alavanca macia Sai com perfeição Rolls É meio estranho Porque ele é muito leve Pelo menos eu achei desconfortável isso Eu tenho 18 controles Arcades de modelos diferentes E esse é mais um deles Eu considero esse controle bom Porém ele é um pouco leve Um ponto negativo é que não tem a parte de baixo Para fixar em uma mesa E jogar no colo, sei lá Acho que não é a mesma proporção Mas para o Mega Drive, cara Estava sempre muito à frente do seu tempo Então se você gostou desse vídeo Clique em gostei Compartilhe nas redes sociais Assista a versão japonesa desse aqui Que tem muito mais coisa E muito mais curiosidade E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto Mega Drive O passado É a gola Aay Aay O o o o Mas Ele é o closer E O Ele é o